Hello guys! How are you doing? Fine! Eu sou a professora Juliana, professora de inglês da Escola Municipal Domingos Fuglini e estarei auxiliando os alunos dos nonos anos na semana 14, atividade 2, página 37. Let's go! Então, nono ano, o tema da atividade 2 são os pronomes interrogativos. Aí vocês devem estar se perguntando, teacher, mas nós já vimos isso na outra apostila. Sim, vocês já viram e vão continuar vendo porque é muito importante vocês irem para o ensino médio com este conhecimento, tá? No ensino médio vocês vão ver muitos textos, tá? Muita interpretação. Então, quando vocês chegarem lá no Enem, nos vestibulares, vocês já devem ter visto modelos de prova, as perguntas geralmente elas são em inglês, tá? Então, vocês precisam ter esse conhecimento do significado dos pronomes para facilitar muito a vida de vocês, ok? Então, eu vou passar um videozinho desta moça aqui, ela vai dar umas dicas de como a gente faz para memorizar esses pronomes de uma forma mais divertida e de uma forma mais agradável do que ficar estudando what, o que, where, onde, why, por que. Ela vai dar uma dica para você aí bem legal e logo após eu vou ajudá-los na atividade da apostila, ok? Ok, vamos lá! Você parece gago quando fala inglês e fica perdidinho na hora de fazer uma pergunta, meu filho, que está longe de agir com naturalidade, porque se isso acontece, vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer perguntas como double weight question para você aprender a se virar legal. Oi, gente! Sabe as palavras what, when, who, why? Certeza que você já esbarrou com elas por aí. Já reparou que elas normalmente são usadas para fazer perguntas e que... Essa parte eu sempre esqueço, é verdade. Ajudam a especificar ainda mais uma pergunta? Espera aí que eu vou explicar. Na frase, did you tell her, você disse para ela? É uma coisa, eu não tenho double weight question aí, eu só quero saber se disse para ela. Agora, se eu coloco assim, what did you tell her? O que você disse para ela? Eu já estou sendo mais fofoqueira. Eu quero saber dois detalhes que são essas perguntinhas aí que as mães fazem para os filhos quando eles chegam em casa, não é não? What, when, who, who é a principal, why? Porque elas vão especificar o sentido da frase. What, como na pergunta mais famosa do mundo, significa o quê ou qual. Por exemplo, what's your name? É a pergunta mais famosa do mundo. Outro exemplo é o que os Guns N' Roses usam lá na música do Sweet Child O' Mine, né? Que é o where. E o where significa onde. Já o who significa quem. Gente, aqui a gente vai falar who, e não who, porque eu já vi gente falando who por aí afora, é who. Who significa quem. When significa quando, e você aprendeu isso direitinho na aula que eu dei lá de quando é o seu aniversário, né? Que é o when is your birthday. E tem o why, que é o porquê. Agora que você já aprendeu o que significa cada uma dessas palavras, está na hora de saber usar, não é não? Então assim, gente, não é não? O double eight question, né? Essas palavras, elas normalmente vão vir no início da frase. E elas vão vir acompanhadas do tempo verbal do que você quer falar. Ai, Daiane, tempo verbal, frase, calma aí que embolou tic-tac aqui, calma aí, calma aí. Sim, gente, vocês vão usar essas palavras, no caso o what, por exemplo. E se for o verbo to be, você vai colocar o is, o am e o are depois dela. Se for o do e does também, se for o did, que é o auxiliar do passado também, se for o modal, como o can também, sempre há palavras, mas o auxiliar ou a interrogativa do que você quer falar, né? Então, por exemplo, what is your favorite move? Eu tenho lá o what e aí a forma interrogativa da frase mesmo. What is your favorite move? Outro exemplo. When did you see her last? Ou seja, quando você a viu pela última vez. E aí, vocês reparem que se eu tirar o the question, a frase ela vai continuar na forma interrogativa, né? Que é quando o auxiliar vem pra frente, ou quando o verbo to be troca de lugar também vem pra frente. Se você ainda não sabe como fazer a forma interrogativa do do e does, ou do verbo to be, vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição para as aulas do verbo to be e do e does. Ah, Daiane, mas tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, você explica muito bem, mas a verdade é que eu embolo tudo, meu filho, chega na hora de usar e vou me perder. Pra isso não acontecer, você não pode decorar essas palavras, não. When, quando, quando, when, who, quem, quem, who. Para com isso. A melhor forma de você aprender essas palavras é dentro de uma frase, é dentro de um contexto. Por isso que eu coloquei a música do Guns N' Roses aqui. Falei da frase mais famosa em inglês, que é o What's Your Name. Porque você precisa aprender junto com uma frase, porque você não vai esquecer mais. E como eu falei aqui no outro vídeo, pra você não esquecer o que estudou em inglês, você precisa praticar imediatamente após aprender. Então, pessoal, já pensaram aí numa série que vocês assistem, de um personagem, de um jogo, de uma música, tá? É bem interessante, tá? Pra vocês memorizarem os pronomes interrogativos. Essas dicas são bem valiosas. Então, agora vamos lá para as atividades da apostila. A atividade 1, ela tá pedindo pra você numerar os pronomes aqui nesses espacinhos, nesses risquinhos. Vocês vão colocar o número das questions, das perguntas, ok? Então, por exemplo. What color is this? Que cor é essa? Qual é a resposta adequada para esta pergunta? Então, gente, eu não vou ler todas as perguntas com vocês, porque elas estão muito fáceis. Estão básicas, básicas, básicas mesmo. Então, prestem atenção nos pronomes what, o que, where, onde, how many, quanto, who, quem, when, quando, how often, em que frequência, what time, que horário, why, por quê, how old, quantos anos. E vejam a resposta correta. Olha aqui, november, tá falando de tempo. Então, você já tem uma ideia de qual pronome interrogativo você vai utilizar. Color is red. A cor é vermelha. Então, já tô querendo saber o quê de alguma coisa, né? Because, por quê, né? Ela passou no teste. Because é o porquê de resposta. Sometimes. Já tô querendo saber o quê? Tempo, às vezes. There are eighteen flowers. Há o quê? Dezoito flores. Já estou querendo saber de quantidade. Aqui, ó. Years old. Já estou querendo saber de idade. Certo? Mrs. Jane. Já estou querendo saber de uma pessoa, de quem. Tá? She lives. Eu já quero saber onde, né? O verbo viver, o verbo morar. E seven o'clock, que é a hora. Então, esse exercício tá muito simples para um nono ano, hein? No exercício dois, vocês vão colocar nesses espacinhos os pronomes interrogativos. Tá? Aqui de cima, é o que vocês já sabem. Tá aí na sua postilinha, traduzido, tudo certinho. Eu vou ler com vocês os daqui de baixo. What kind? Por que que eu vou ler? Um detalhe. Às vezes, pessoal, o pronome interrogativo, se ele junta com outras palavrinhas, às vezes muda o sentido, tá? Então, vocês prestem bem atenção. Mas isso vocês vão ver com calma lá no ensino médio. Por isso que os pronomes básicos, vocês têm que estar bem cráticos. Então, olha só. What kind? Que tipo? Tá? Então, por exemplo. What kind of book do you prefer? Que tipo de livro você prefere? Tá? What time? Que horas? How much? E how many? Os dois está se referindo à quantidade. Porém, much eu utilizo com substantivos incontáveis. Que são substantivos incontáveis, teacher? É aqueles que eu não consigo contar. Eu só consigo contar se eu tiver auxílio, ajuda de alguma coisa. Por exemplo, eu consigo contar água? Não. Só consigo contar com a ajuda do quê? De um copo, de uma jarra, de uma garrafa. Tá? E o many são aquelas coisas que eu consigo contar sem a ajuda de nada. Certo? How often? Frequência. Com que frequência? E o what aqui de novo. O what vocês percebam que ele repete. Tá? Não tá errado. É assim mesmo. Ele repete duas vezes. Então, olha aqui na number one. Is your birthday? É seu aniversário? Então, lembra lá do vídeo que a moça disse? Quando é seu aniversário? When is your birthday? São frases que a gente memoriza. Pra quê? Pra que quando a gente, de repente, se deparar com uma pergunta mais complexa, e a gente não lembra do when, a gente lembra dessas frases basiquinhas, né? Ó, do you exercise? Você é como se você praticasse exercício. Você faz exercício. Do you live? Você vive? Você mora? Então, o que será que tá faltando aqui? Of music do you like? Música você gosta. Brothers and sisters do you have? Irmãos e irmãs você tem? Número seis. Are you going to do tomorrow? Você irá fazer amanhã? Bem facinho essa, hein? Do you usually go to bed? Então, você geralmente vai para a cama? Eu quero saber o que de você. Do you live with? Esse with aqui, ó, é com... E tá faltando aqui o pronome. Você vive? Você mora? Are you learning English? Você aprende inglês? Did you do yesterday? Você fez ontem? Número onze. Do you prefer ice cream or cake? Lembra que o pronome qual, eu tenho dois, né? Which, no sentido de escolha, tá? Eu quero escolher algo. E o what, no sentido geral. E coffee do you drink a day? Café você toma por dia. Então, pessoal, muito simples as atividades. Gostaria muito que vocês fizessem a atividade complementar, que está na apostila da universitário. Vocês vão ter aí dois textos, tá? Simples. E vão ter as perguntas, as questions, que vão estar utilizando os pronomes interrogativos. Vai ser fundamental você ter a compreensão para vocês responder essas perguntas, ok? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês na próxima lição. See you! Bye, bye!